No nosso mundo atual, no Brasil tem quem conteste O Japão correndo risco, Coreia fazendo teste O governo americano sem fazer nada que preste O sul até o sudeste está difícil de andar A lava jato chegou lavando parlamentar Tirar uma presidenta e botar o cão no lugar Na fronteira do Catar, lá pra França se vê p'amor Na África se encontra fome, no Iraque tem terror Enfim o planeta todo se alimenta sem amor Nem mesmo o Papa falou que o planeta está melhor Perdemos Jérgio e Adriano e ficamos sem Belquiol A busca já tava ruim e agora ficou pior A França fica maior porque cresceu seu leque O poder do Vaticano tá ficando ultrapassado E a França ainda tá com medo de sofrer outro atentado Que jogo aberto um dado tá quase chegando ao fim Ele foi no Big Brother vencedora sem pancinha E pensa aí numa TV pra nos mostrar coisa ruim Tá diferente em Pequim que o avanço é mais gentil Se um voto protesta e reforma e surgir a guerra civil Chega de novo a censura e tentadura do país Brasil Na Síria a guerra civil tá longe de terminar Que João fez um insulto O dono pretende enfrentar E a Coreia tá na beira de uma guerra nuclear O Sudão tem patamar profundo mas é imundo A África calamidade e a Ásia cada segundo Já os produtos chineses estão invadindo O Reino Unido profundo está sofrendo Se na eleição francesa só der pra Marie Le Pen A turma de Sarkozy não tem como ficar bem Família tem música e perdendo alto cachê Gente sem ter qualidade Gente sem ter qualidade brilhando em toda TV E nunca mais Carla Bruni gravou no MPB No Brasil a gente vê que tá perdendo valor Tem delação premiada até pra governador E é muito triste a justiça que premia um delador Já se vê bastante ator e jogador com a vingança E até desenho alinado que tá fazendo aliança De alienar o cérebro da cabeça da criança Mais aplausos, a turma merece